Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimento da Semana. Essa semana, novamente, não tivemos qualquer movimento no portfólio. Está uma semana mais tensa, pouco volume, bastante preocupação do mercado com definição de juros e por aí vai. Está mais do que isso, eventualmente, uma fala ou outra descabida do governo. Então, a gente passa diretamente para o que eu vejo descontado, vários ativos, mesmo da semana passada, com base no fechamento de sexta-feira, dia 3 do 2, que são, como seguem aqui, lembrando sempre, análise aqui embaixo dos ativos, para poder clicar direto. Fleury, com o movimento para cima da Hermepardini, que ajuda ali na confecção do One Stop Shop de Saúde. Ultra Par, com uma alavancagem consideravelmente reduzida com a venda de Extra Farma. E Oxiteno, justamente auxiliando na capacidade de investimento mais forte nas áreas que são relevantes para a Operação Core. E Guatemi, com um público-alvo muito protegido, dado a maior faixa de renda, com menor redução da massa salarial. E agora, com a expansão para o Guatemi 365, com espaço para atuar em mais cidades, que eles não tenham a presença do shopping, mais do que isso, com outras marcas novas, muito positivo o movimento. Ambipar, com crescimento agressivo através de fusão e aquisição, todas elas sempre levando em consideração o não aumento descabido da alavancagem, o que eles vêm fazendo com grande qualidade. A BR Partners, no momento menos positivo, dado o risco mais exacerbado, chama a atenção ali como um ativo extremamente descontado para a composição do portfólio dado, que eventualmente a gente deve sair disso, o que deve trazer ali a melhoria na demanda por IPO, emissão de debêntures, de operações estruturadas, fusão e aquisição e por aí vai. Cogna, ativo com uma remodelagem da forma de operar desde a pandemia, que eu vejo numa direção muito positiva, mantendo a alavancagem e conseguindo fazer geração de caixa pós investimentos de forma consistente. Guararapes, operação de moda, essa parte da operação de moda já em níveis casados com pré-pandemia, mais do que isso a gente tem um retorno da qualidade da operação financeira, o que é muito positivo para a operação, deve fazer muita diferença no operacional financeiro. Cirela, operação vinculada à construção civil, mais alta renda, também pedaços de Minha Casa Minha Vida e classe média, faixa de renda mais média. De qualquer forma, vindo com resultados bem positivos, mesmo assim, compreendendo e lidando com um momento um pouco mais tensionado por causa dos juros continuamente mais altos do que eu esperado, redução da qualidade da economia e por aí vai. Multilaser, com aumento do portfólio de produtos, acho que se coloca numa posição que por mais que nesse momento um delta menos positivo na operação financeira, médio e longo prazo com DJI, Rick Vision e por aí vai, deve ser muito positivo, a VATS, por exemplo, no movimento de cada vez mais ter uma gama maior de produtos e por isso menor risco contido num setor específico ou outro, como o caso do tablet e IPCs nesses trimestres que tem se passado. Lojas Renner, menos positiva do que o Guararapes, no que tange a parte financeira, da financeira da operação, a operação financeira deles, aquele diário e por aí vai, mais positiva eu vejo na parte de moda ali, a operação extremamente descontada, na minha cabeça faz zero sentido, assim como a Zemp, que vem com redução de custo de mercadoria vendida versus faturamento, melhoria da operação a cada trimestre com crescimento de ecossistema digital e mais do que isso, a expansão do Pupaz, não faz qualquer sentido a precificação onde está. Ao pagar gatas com a compra da Rotis, expande ali para novas faixas de cliente à medida que aquilo ali vai se concretizando e novos produtos os quais ela não produz de forma positiva nesse momento, dando ali um espaço que sim, agora gera um pouco de sugada, suga um pouco o caixa, mas quando eu penso médio e longo prazo eu vejo uma operação muito mais completa e muito mais bem posicionada, especialmente com a expertise que eles têm, a Alpargata já de lidar com distribuição global e cadeia de suprimento global e por aí vai, a parte de industrialização. Neo Energia, a operação vem muito bem construída, sempre com pipeline robusto de investimentos, agora acabou de dar início a mais uma linha de transmissão, não vejo nenhum sentido na precificação, especialmente quando compara-se com pares como Copel e NBR e você vê ali a discrepância entre melhoria da operação financeira versus evolução do preço. Banco Pão, operação vinculada a faixas de renda CDI, justamente a parte onde eles operam bem, de modo que a gente vê isso refletido na inadimplência bem controlada, o que é bem interessante para a operação. Erro ali, na minha visão, de ter feito o consignado para operações de auxílio Brasil, isso aí vai eventualmente dar ali um embrólio. Nada que afete muito negativo a operação, de modo que eu acho que a continuidade dos resultados positivos e consistentes aqui deve ser algo dado. Klabin, operação com investimentos bem faraônicos na parte de papel celulose, especialmente papel, especialmente embalagens sustentáveis, embalagens biodegradáveis. O investimento na MP28, a máquina da Puma 2 para papel cartão e todo o projeto Figueira para justamente reorganizar a forma como eles lidam com papelão do lado, são movimentos que eu vejo como muito positivos. Resultados bem consistentemente positivos, modal mais, mesmo a questão parecida, na verdade a questão do risco mais exacerbado, percepção de risco mais exacerbado, afetar negativamente o giro da operação, assim como o BR Partners, não vejo como problemático e também não vejo como problemático se houver a troca pelas ações da XP. Moble, operação muito alinhada com o que foi dito desde o IPO, fazendo a sintonia fina de gasto com marketing, expansão do FIJ então um pouco menor, agora segurando justamente o fluxo de caixa negativa, acabando com o cash burn no trimestre passado, vejo um direcionamento extremamente positivo, especialmente quando eu penso a redução contínua que eles têm de custo logístico versus o que a operação gera. A MEGA com capacidade de financiamento de operações de desenvolvimento, em instalação e rodar, em geração de energia através de campos eólicos especialmente, mas também em unidades fotovoltaicas, não vejo qualquer racional para a redução do preço da operação, dado justamente que nesse momento o que temos de melhor no que tange geração de energia é esse andamento de redução de preço, de processos de campos eólicos, fotovoltaicos, essa revolução. O Ocean Pact, a operação fez um movimento muito positivo desde o IPO, como colocado, vinculado a fazer investimentos mais agressivos naquele momento, agora a gente se encontra num período onde temos uma escassez de embarcações, de modo que a operação fica muito bem posicionada para absorver justamente esse mercado, onde eles são os terceiros, se não me engano maiores, aqui no Brasil, com uma oferta mais escassa, o que melhora a precificação dos serviços prestados. A LOG, a operação que não consegue fazer tão rapidamente quanto consegue alugar os galpões modulares, de modo que a gente tem aqui um negócio que tem tudo para rodar a médio e longo prazo de forma muito agressiva no crescimento, fizeram um crescimento por alavancagem, agora reduzindo isso, aperta um pouco a margem líquida, que vai ao 30%, 40%, mas nada que me chame a atenção de forma negativa, é parte de crescimento por alavancagem. A LOG, a LOG, desculpa, não, a Nelgrid, com todo o movimento de um novo IPO, focando nas partes do negócio que dão mais capital, a gente deve ver agora justamente como é que está sendo a evolução desde o resultado anterior, que foi bem mais positivo do que eu esperava, por exemplo. Melnick, operação de construção civil na região metropolitana de Porto Alegre, bem específica da região do Rio Grande do Sul, opera muito bem, aqui eu teria uma visão mais de médio e longo prazo, 12 meses, justamente pelo tamanho da operação, que é consideravelmente menor, tem trimestres mais positivos, menos positivos, acho que o grande lance é olhar o alongamento daquela operação em 12 meses. MRV, operação um pouco mais pressionada, dado justamente inflacionamento, demanda de caixa pela operação lá fora do país, da Résia, mas já com contratado para o primeiro trimestre de 2023, uma venda de 113, se não me engano, milhões de dólares de um empreendimento da Résia nos Estados Unidos, que deve ajudar a operação, e as margens dos próximos empreendimentos já bem melhores do que anteriormente. Por última via, que é uma operação que vem com um motor de crescimento forte da parte financeira através do banco, foi comentado isso no componho da tese dessa semana, dessa sexta-feira, e temos também a parte de logística expandindo agressivamente fora o feijão com arroz deles, que é o varejo que eles fazem muito bem. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, pera com o melhor detalhe, até amanhã, no abertura de mercado, e de noite a live de 2 horas direto, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!